Olá, eu sou o Buto Maranhão aqui do canal Solo Sem Complicação e hoje estou com uma dica legal aqui do solo de introdução da música Página de Amigo. Eu vou fazer o solo de introdução que é feito no violão e o solo de guitarra. Tudo aqui no violão mesmo. Lembrando que esse solo feito na guitarra é feito em uma região bem aguda, beleza? Dó sustenido aqui, né? E a gente vai trabalhar aqui em uma região que favoreça mais a tocar no violão, para o violão ser um pouco mais duro para tocar, né? A música está no tom de Dó sustenido, ok? Antes de entrar no assunto aqui da música, quero pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho, né? E dê um like no vídeo. Isso somente se você se identificar com o canal, ok? Se você se identificar com esse canal, divulgue aí com seus colegas, né? Você que está aprendendo a tocar, tirar um solo aí, assim como eu. Eu aprendo e divido aqui de uma maneira para que vocês possam estar pegando, ok? Então, voltando a dizer, né? Ela está no tom de Dó sustenido. Eu fiz aqui uma pequena base no violão, né? Vou soltar aqui para vocês verem. Eu vou fazer em cima dessa base. Ela começou já do meio porque eu já tinha pausado, né? Eu vou soltar de novo aí para vocês verem, ó. Eu faço questão de soltar a base aqui para vocês entenderem que não está sendo feito tudo aqui no violão. Aqui eu só vou fazer o solo, beleza? Ó, a basezinha está gravada lá, ó. Nos dois solos. O solo do violão e da guitarra, né? Então vamos lá. Vou soltar e a gente vai fazer em cima. O solo do violão e da guitarra, né? Então vamos lá. Beleza? Começa com esse solinho aqui, né? Eu já deixei tudo gravado. Vamos fazer novamente aqui, né? Eu já deixei tudo gravado. Eu já deixei tudo gravado. Beleza, galera? Então fica uma base de fundo ali que eu faço, né? Para eu estar fazendo o solo. Então vamos lá, né? Como ele começa aqui em Dó sustenido, vamos fazer aqui um Dó sustenido. Vamos pegar só a minha pestaninha aqui e vamos dedilhar o seguinte aqui. Toca aqui Mi e Sol e quando for tocar o Si, preso aqui. Começando? Começa pelo Mi, né? Aqui na terceira casa. Essa é a primeira parte do solo. Aí sobe a pestana também, né? Fá sustenido. Tó sustenido. Aí entra aqui no solo, né? E na sétima casa, para a nona. Ó, o som da guitarra, né? E na sétima casa. Meio tom só esse band, ó. Beleza? Então vamos lá, né? Fazer aqui o Dó sustenido, né? Que é esse aqui, ó. Você pode fazê-lo aqui também, né? Mas aqui acho que fica mais viável. Para quem vai começar é mais viável, né? Então essa é a primeira parte, ó. Pode fazer também dedilhando, né? Aí fica a seu gosto, né? Então vamos lá. Primeira parte aqui, bem lenta, né? Dó sustenido aqui, meio a pestaninha, né? Prendendo só as três primeiras cordas. Aí você vai palhetando aqui, ó. Mi e Sol. Quando for palhetar o Si, você prende aqui, ó. É um Si preso e um solto, ó. Tá vendo, ó? Aí Sol, minha pestana. Repetindo aqui, ó. Essa é a primeira parte, que é o solo feito no violão. Estão começando aqui, ó. Aí entra a guitarra, né? A parte da guitarra, ó. Ou você pode estar fazendo aqui também, com o Benji, né? Fica a seu critério, né? Começando. E aí morre na nota de começar a música. Dó sustenido, beleza? Mais uma vez aqui, ó. Dó sustenido, né? Aqui a parte da guitarra, ó. Aqui a parte do violão, beleza? Aí você faz aqui o Dó sustenido, ó. Aí faz essa... Finalizou o violão aqui, beleza? A parte do violão, ó. A parte do violão, ó. Mais uma vez. Mais uma vez. A parte do violão, ó. A parte do violão, ó. A parte do violão, ó. Amém. E aí entra a guitarra, né? Mais uma vez. Você pode fazer aqui também, né? Ou. Fica a seu critério, né? Como na guitarra ele é feito muito agudo, no violão vai ficar um pouco duro, como eu já falei, né? Então nessa região aqui dá pra fazer tranquilo, beleza? Ficando assim o solo. Ficando assim o solo. Aqui é um band só de meio tom. Vamos lá, mais uma vez aqui o solo do violão, né? Ficando assim o solo do violão. Ficando assim o solo do violão. Ficando assim o solo do violão. É, né? E nós vamos fazer aqui, ó. Amém. 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 Começando, ó. Tranquilíssimo, né? Vou fazer ele aqui mais uma vez em cima do playback e a gente encerra o vídeo, beleza? Desde já agradeço a vocês, espero que seja de fácil entendimento, que vocês consigam tirar, ter proveito nesse material que eu estou disponibilizando, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like no vídeo, se você achar que merece. E divulgue aí com seus amigos, né? Sobre o meu canal, ok? Então vamos fazer ele aqui para encerrar. Amém. 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 Ok galera, grande abraço e até o próximo vídeo. Vamos lá.